Asics Geocamo, mais uma alternativa baratinha da Asics aqui no canal. Salve, salve, galerinha da zoeira! Beleza? Eu sou o Marcelo Kulen e hoje é dia de mais um tenão da Asics por aqui, mais um dos baratinhos que eles oferecem no mercado por aí e que muita gente me pergunta e fala que tem pouco material sobre este modelo na internet, o Asics Geocamo. Um tênis que parece ser bem bonito, bem acabado, super agradável de correr e que nós vamos colocar ele pra rodar hoje e na sequência eu já conto pra vocês todos os detalhes sobre este modelo e as minhas primeiras impressões sobre ele. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação nos próximos vídeos que a gente for lançando por aqui. Tem vídeo de tênis aí pelo menos duas a três vezes por semana. Inéditos! Então, não perca! Então, bora lá colocar esse tenão no pé e rodar! E eu já estou aqui com o Asics Geocamo nos pezinhos pra rodar meu treino de hoje com ele e na sequência converso com vocês sobre as características desse modelo e o que eu achei de ter corrido com ele. Então, até já! E eu já estou aqui com o Asics Geocamo, depois de correr os meus 30 minutinhos com ele, pra contar pra vocês os detalhes sobre este modelo e as minhas primeiras impressões. E o primeiro item que a gente fala por aqui é o cadarço. O cadarço deste modelo é arredondadinho, afofadinho e áspero. São características bem legais pra deixar a sua amarração bem bacana, principalmente ele ser um pouco áspero. Se você usar o furo extra, um nozinho vai ficar uma joia no seu pé. Se você não usar o furo extra, dois nozinhos pra ele não ficar sobrando e chacoalhando durante a sua corrida. Ele provavelmente não vai desamarrar, se você amarrar firme, legal, porque ele é áspero e é fofinho. São duas características que ajudam bastante a amarração ficar bem firme no seu pé. E depois a gente fala sobre o cabedal. O cabedal deste modelo aqui é um cabedal em duas camadas. Você tem a primeira de fora, essa bastante vazadinha, furadinha e arejada. E a segunda camada de dentro, ela é um pouco rígida. Isso me incomodou um pouco, principalmente no começo do treino. Aqui na parte do dedinho e na parte do peito do pé. Mas se o seu pé for mais estreito do que o meu, provavelmente isso não vai ser um incômodo pra você. É que este modelo aqui, ele tem um cabedal mais estreito e o meu pé é mais larguinho. Ele tem um clipe de contraforte médio, uma clipagem média. Ele tem pouco enchimento de espuma na parte do colarinho e menos ainda na parte da lingueta do tênis. Se você quiser usar ele mais justinho no seu pé, um número maior do que o casual já é o suficiente. Se você quiser ele mais larguinho, mais soltinho, dois números maiores do que o seu casual pra este modelo aqui. Depois a gente fala sobre a entressola deste modelo. A entressola deste modelo aqui é num composto bastante rígido e também com gel. Eu não achei qual o nome do composto que a ASICS usa pra este modelo aqui. Não está identificado e também não consegui achar pela internet. Por ser um modelo de lançamento, não consegui muitas informações a mais do que isso. Ele tem 6mm de drop e vai atender a galera também que curte ir pra academia com os tênis de corrida. Este aqui é um modelo que por ser bastante rígido na entressola, também vai suportar a academia, recomendação dos profissionais aí que você use tênis com entressolas mais rígidas e o mais planos possíveis pra usar na academia. E o solado deste modelo é um solado que tem borracha na parte da frente, nessa parte em preto aqui dos dedinhos da frente. Também tem borracha na parte do calcanhar. Toda essa parte em branco aqui é direto na entressola. A durabilidade dele deve ser bastante legal porque tem bastante material de borracha nessas partes onde tem borracha no solado. e deixa o tênis bastante flexível. Todas as direções dobra bem legal. Neste quesito de conforto e de maciez das dobragens aí, vai ficar bastante bacana. E depois do solado a gente fala do visual. O que você achou do visual deste modelo aqui? Esta combinação em cinza com preto e dourado e branco, pra mim ficou super bonita, super agradável. Gostei bastante, com certeza é um modelo que eu vou usar bastante no meu casual e também pra ir na academia. Precisava de um tênis mais rígido pra academia. Provavelmente já encontrei o modelo que eu vou usar nos dias que eu for malhar esses bracítios. Depois a gente coloca esse modelo aqui na balança. Quanto será que está pesando o ASICS Geocamo? E o ASICS Geocamo no tamanho 41 está pesando 268 gramas. 268 gramas no tamanho 41. Então, pra este modelo eu achei bastante razoável. Ele tem bastante estrutura, tem dois materiais de cabedal e tem uma entressola bastante rígida, uma borracha bastante resistente também. Com certeza está em uma boa média de peso pra este modelo aqui. Mas Marcelão, você falou muita coisa aí, mas não falou o preço. Quanto é que está custando o ASICS Geocamo? O valor sugerido dele de lançamento está em 329 reais. Mas eu já achei mais barato que isso, inclusive paguei este daqui 229 reais. Vou deixar link na descrição do vídeo pra você comprar este modelo com valores abaixo do que o sugerido. Lembrando que se você comprar por esse link vai ajudar bastante o canal a trazer outros vídeos como esse por aqui. E você já teve a experiência de correr, de usar, de experimentar o ASICS Geocamo? Já? Conta pra gente aqui na descrição o que você achou pra ajudar também outras pessoas que estão em dúvida se devem ou não devem comprar este tênis aqui. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos que a gente for lançando por aqui. Não esquece também de assistir essas duas sugestões que tu preparou especialmente pra você. E vai deixar eu bastante feliz. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau! Tchau!